Fala aí meus amigos, e hoje nós vamos para um pequeno vídeo especial, cara, especial de 500 inscritos, olha só O canal já chegou a 513 inscritos, cara, quando eu pisquei o olho já chegou lá Desculpa aí se você achar esse vídeo chato, cara, desculpa mesmo, mas assim, ó Se você ver esse vídeo, você vai ver que eu não tô ligando muito pra isso não, cara O primeiro vídeo de comemoração de inscritos foi esse aqui, cara, cadê ele, mano? Aqui 100 inscritos, isso foi 3 meses atrás, o canal existe desde 30 de dezembro de 2016, foi o dia que eu criei o canal E aí, olha o tempo que levou pra chegar em 100 inscritos, cara, isso foi há 3 meses atrás Aí o segundo vídeo que foi 200 inscritos foi há 3 semanas, que foi esse aqui Os dois com pequenos covers, que eu fiz de música do Oso e tal E agora, cara, 3 semanas depois já estamos com 500 inscritos, muito disso é consequência desse vídeo aqui, ó Que eu não sei porque o YouTube gostou dele, cara, então a galera botava BetterWrite lá no YouTube e ele dava esse vídeo aí e a galera viu demais Como muita gente viu, alguns acabaram se inscrevendo Então eu achei legal fazer esse vídeo aqui Primeiro que eu vou fazer um coverzinho de uma música, depois eu explico pra vocês aí E segundo pra falar um pouquinho do canal, cara, que na verdade, assim, ó Eu imagino que muita gente se inscreveu aqui pra ter dicas de BetterWrite Cheguei bem pra ir de BetterWrite, que foi aquele vídeo, né Pretendo fazer outros vídeos, sim, de BetterWrite Vou fazendo, mas o canal já era antes de outras coisas, cara, principalmente de Oso E não vou abandonar isso, não, né Qual que é desse canal, cara? Eu criei esse canal pra me divertir, sinceramente Eu não esperava jamais ter muita gente inscrita, não 500 já é demais pra mim, cara Obrigado mesmo pra quem se inscreveu Eu nunca num vídeo pedi pra ninguém se inscrever, cara Então quem se inscreveu é porque gostou do que viu E isso me deixa muito satisfeito, cara, muito mesmo Bem realizado com o que eu tô fazendo E esse canal, cara, como eu falei, é pra me divertir Rogue Place, cara, lugar onde eu vou, cara, fazer as coisas que eu gosto Onde eu me divirto, é o meu hobby, na verdade Tenho família, tenho trabalho Tenho pouco tempo pra fazer os vídeos Então os vídeos que eu faço, cara, é porque eu gosto mesmo E assim, ó, quando só eu via meus vídeos, eu gostava já, cara Porque eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei Era um gameplay de Battle Riot E aí eu fui ver depois daquele vídeo, cara Eu dava risada sozinho, porque era muito engraçado Eu falando as coisas, aí eu falei Meu, como eu sou ruim, cara Não só jogando, mas falando também Mas, é, cara, eu me diverti demais Ainda me divirto muito, cara, fazendo esses vídeos aqui E esse vídeo de hoje vai ser um... Um coverzinho, cara Que na verdade é a música que me inspirou Aquele tocar violão de novo Eu tocava violão antes E fazia uns 10 anos que eu não tocava, né Eu tocava no violão do meu irmão E aí eu mudei, não sei o que Casei e tal E não toquei mais, cara E aí eu vendo alguns vídeos no YouTube Eu vi esse vídeo aqui, cara Que esse cara aqui, Tommy Emano Eu recomendo, se você toca violão ou guitarra Cara, veja um ou dois vídeos desse cara Vale muito a pena Eu vou até deixar na descrição Isso aqui ele dando uma palestra lá nessa escola de música Acho que é da Inglaterra, não sei Muito inspirador, cara E depois, essa música aí que chama a Mindy and Army Tem nada a ver com o Indy, viu galera Que é um amigo meu aí Eu já conheci essa música antes dele Tem nada a ver com esse cara, essa música Mas é demais, cara Assim, essa música eu achei muito 10 Esse cara tocando é muito bom, cara Vocês vão ver o meu cover Não deem risada, por favor Porque perto desse cara tocando, velho É demais, cara E esse cara conta ali, naquele vídeo Que ele se inspirou nesse cara aqui, cara De Chet Atkins Esse vídeo aqui dos anos 60 Que é outro cara que toca demais, cara Demais Você toca violão, tá Você tem que ver uns vídeos desses caras Eu pedi horas já, cara No YouTube vendo esses caras tocar E foi o que me fez ter vontade de tocar de novo Me inspirou bastante em tocar violão de novo Então beleza Chega de falar Obrigado mesmo, cara A todos Esperem bem fazer o vídeo de mil inscritos, né Agora tem que ser grandes números, né, cara E obrigado mesmo Fique aí com o coverzinho E um abraço Até a próxima E um abraço E um abraço Tchau, tchau. Tchau, tchau.